No vídeo de hoje, eu e os meus amigos vamos passar a noite em um avião abandonado Ouvimos uma lenda que existe um palhaço que mora dentro do avião E o nosso objetivo é confirmar se essa lenda é verdade ou me Acabamos de chegar aqui no avião e como vocês podem ver, ele está literalmente abandonado Temos que tomar cuidado pra não ter visto por ninguém É verdade, Liz, porque embora o avião esteja literalmente abandonado, pode ter alguém aqui no Mercadão Internacional de Lagoa Santa Espera, por que tem uma viatura e um policial ao lado do avião, sendo que ele é abandonado? Onde é, Sofia? Boa pergunta! Eu só sei que a gente precisa dar um jeito de entrar naquele avião Relaxa, eu sei como fazer isso Oi, é Sabem isso! Vocês já sabem, né? Se está difícil, já me olhe e aprenda Oi, senhor fudial, tudo bem? Acabou, acabou, não tem nada Pode ficar tranquilo, policial, eu não quero seu dono Então o que você quer, mocinha? Nossa, que cheiro de puma é esse, viu? Você me desculpa, é que escapuliu É, eu só preciso ir no banheiro, parece que alguém aqui também precisa, né? O que será que a Lice Boladona está falando com aquele policial, Lu? Sofia, eu não sei, mas eu acho que está dando certo Eu também Você pode me informar onde que é o banheiro? É, me acompanhe, senhorita Pra onde que eles estão indo? Estava no chão Não tem problema Essa é a nossa chance Você está muito apressadinho, viu, mocinha? O banheiro é bem aqui, mocinha Ei, eu não tô de privacidade Vamos, Lucas, não Espera, e o meu pai? Tá bom, só se lembra de dar descarga, viu? Será que ela vai fazer o número um ou o número dois? Está aí demorando, viu? Não se preocupe comigo Vocês vão na frente que eu vou esperar a Lice Tá bom, tá bom Tchau, pai, gosta É, ele pegou no solo Oi, pai, vamos lá Vamos, Lice Uou, olha só o tamanho desse avião Ele é muito grande Mas parece que ele está todo destruído É mesmo, Sofia Já derramaram uma porta de emergência do avião E aqui, Sofia Dá certo a asa do avião Não, Lice Ninguém pode saber que a gente está aqui no avião Volta Ei, será o quê? Aqui está muito divertido e fresquinho Não, Lice A ideia é muito desligoso Vai acabar com o nosso plano, né, Sofia? Anda, Lice Volta Eu nunca imaginei que fosse tão divertido Pular na asa do avião Lice, você esqueceu que ninguém pode descobrir Que a gente está aqui no avião Sim, é verdade Vamos explorar o avião A cabine desse avião é muito da hora Mas ela está toda destruída E aqui, como vocês podem ver É a cozinha do avião Parece que ela era bem moderna Mas está tudo destruído Realmente esse avião está abandonado Galera, olha só Onde fica o bagageiro desse avião É muito grande Mas está todo destruído E olha só esse teto, gente Ele está literalmente abandonado Esse avião está muito sinistro E eu estou com muito medo de ficar aqui Ai, me deu um arrepio Vamos procurar alguma pista do palhaço assassino Eu estou com muito medo O que é que a gente vai embora? A gente não chegou até aqui para desistir A gente vai ficar aqui sim Ah, eu também estou com muito medo Mas a gente está com a Lice Boladona A gente não pode se esquecer disso Será que tem alguma coisa aqui debaixo? Ah, Tim Eu acho que é da poeira Esse avião está abandonado há anos Mas olha só o que eu acabei de encontrar Um pacotinho de bala E essa bala é bem moderna Será que passou alguém por aqui? Será que é o palhaço assassino? Sofia, olha isso aqui escrito Acesso ao porão Será que o palhaço assassino mora lá embaixo? Eu acho que sim, Lucas Eu acho que essa lenda é verdadeira Eu acabei de ouvir uma gargalhada de palhaço Vamos ver o que tem aqui de bar, Sofia O que será que tem nesses bagageiros? Será que tem alguma coisa aqui? Aqui não tem nada Só puneira mesmo, é? Parece que tem uma gaveta secreta O que será que tem aqui? O que é isso? Uma bolinha? Uma amarela? E uma vermelha? O que significa isso? O que será que tem aqui? Não O que é isso? Não Uma peruca Mas isso não é do palhaço assassino? Eu tenho que mostrar isso para a Sofia Sofia, olha o que eu encontrei Isso é um sinal que realmente o palhaço mora aqui O que será que pode ser isso? Olha só o que eu acabei de encontrar Eu encontrei duas bolinhas Uma vermelha e uma amarela Eu encontrei uma peruca, Carlão Ai, o que significa isso, Sofia? Isso só pode significar uma coisa O que, Zofia? É um palhaço assassino Uma hora nesse avião Ai, eu tô com medo Ai, Liz Que susto Eu achei que era um palhaço assassino Eu também Liz, onde você achou isso? Ah, eu achei bem bonito Não é tão legal Ai, Liz, meu amigo Ai, minha cabeça A gente explorou todo o avião Mas eu não tinha visto essa chave O que será que acontece Se a gente apertar algum desses botões? A gente só vai descobrir Apertando Vai da viagem a logo Ah, tá bom Acionando A luz acendeu Que incrível Ele tem luzes de LED Azul Eu não sabia disso Olha só como ele é incrível Será que tem medo Alguma coisa interessante Para a gente descobrir? Vamos procurar, Liz Olha só, gente Aqui tem luzes de LED E moderna Gente, esse avião É simplesmente fantástico Deixem nos comentários Se você teria coragem De passar a noite aqui Como as luzes Ficam bem mais divertidas Que isso? Certeza que você é uma Sola aquele palhaço Ai, que medo Liz, me protege É, eu tô um pouco apertada Eu vou ao banheiro Gente, olha só Esse avião Tá todo destruído E esse banheiro Tá todo sujo Ai, mas eu tô muito apertada Eu preciso usar o banheiro Vou fechar aqui Espera Uma fantasia de palhaço Ah Sofia Alguém abre aqui Tô presa Tô presa O único jeito de tirá-la dali É quebrando essa porta A gente precisa roubar essa porta rápido Gente, me tira daqui Rápido Eu vou pegar um pedaço de pau E vou botar nessa parede Tomara que a Liz consiga Vai, Sofia Vai, Liz Vai, Liz Isso Isso, Liz Você conseguiu Muito obrigada Isso Yeah Ah, realmente, a Liz É boladona Ela conseguiu, Lucas A Liz é muito boa Mas, Sofia Cadê a fantasia? A fantasia Tá bem aqui Ai, não pega nisso, Sofia Deixa isso aí Tá bom, pai Vou deixar ela bem aqui Nossa Vai que isso é uma armadilha do palhaço Verdade, pai Isso pode ser uma armadilha do palhaço, né, Liz? É isso mesmo Tô ligando tudo Isso é uma isca Nossa Gente, e agora? A gente precisa se proteger Ai Eu fiquei muito tempo presa dentro daquele banheiro Ai, eu fiquei sem ar Eu preciso respirar um pouco A gente aproveita e faz um lanche, Sofia Vamos, Liz Pode ir primeiro Essa, sem dúvida É uma das experiências mais incríveis que eu já vivi aqui no canal Olha só Tamanho desse avião E olha só como ele é sinistro Ai, eu tô com muita fome, Tô Ainda bem que a gente trouxe um lanche Ai, eu tô com muita fome Talvez com esse lanche A gente consiga passar o resto da noite aqui, né, gente? Nossa, a gente tá muito, muito cedo E aí, pai? Tá tudo bem por aí? Ah, Sofia, por enquanto tá tudo bem sim Eu tô olhando aqui dentro do avião E eu não vi nem sinal daquele palhaço assassino Mas eu tô achando esse avião muito sinistro, gente Parece, pai, que tem alguém espionando a gente Eu tô com muito medo Relaxa, vocês estão quase esbaladonas Eu não tenho medo daquele palhaço de circo, não Se ele aparecer, me fala que eu dei um dito nisso Ai, Liz, que bom que você tá aqui Se não fosse você, eu acho que eu já tinha ido embora Ah Volta Volta Lucas, cadê o palhaço? Será que isso era coisa da nossa imaginação? Agora eu tô ficando preocupado Sofia, que grito foi esse? Ô, Carol Eu juro, eu juro que o palhaço tava bem aqui Aonde, gente? Bem aqui na asa Ele desapareceu, deu nada A gente fechou os olhos e quando a gente abriu ele não tava mais aqui Ai, gente Ó, vocês estão aí delirando Eu acho que a gente deveria procurar algum lugar pra gente dormir Eu não durmo lá dentro nem se me pagar E eu não pulo pra dentro nem a pau Você é um cagão mesmo, seus cagões Então nós vamos fazer o seguinte Já que vocês estão com medo de ir lá pra dentro do avião Vamos deitar aqui na asa e dormir por aqui mesmo Isso, isso É bem melhor É bem mais confortável também Bem aqui Tira esse chulé daqui Ai E eu vou dormir bem aqui Que horas são? 151 Liz? Liz? A gente conseguiu Já são 152 A cor do Lucas O quê? Lucas, Lucas Que frio A gente conseguiu ver o desafio Amanheceu 152 Gente, cadê o meu pai? Não sei, Sofia Ele tava dormindo bem aqui no nosso lar Verdade, Liz Vamos procurar ele lá dentro Vamos, Lucas Será que ele tá aqui? Sofia Não, seu pai não tá aqui não Ué, vamos procurar ele Será que ele tá no banheiro? Vamos lá, vamos Ai, pai O que que é isso? Seu pateta, olha por onde anda O que que você tá fazendo aqui? Eu tava dormindo Amanheceu A gente conseguiu vencer o desafio Que demais Eu tive que vir aqui pra Deus Porque lá fora tava muito frio Agora que a gente venceu o desafio A gente precisa ir embora rápido É verdade, pai Antes que alguém chega Vamos Essa foi uma das maiores experiências Aqui do canal E se você gostou Se inscreva no canal E deixa o like Porque essa onda é nossa E de mais ninguém Amo vocês E assim E aí E aí E aí E aí